Toda crise tem início, meio e fim. Não sabemos ainda em que ponto estamos, mas sabemos que tudo isso vai passar. O momento agora é de pensar no coletivo. A união nunca foi tão importante quanto agora. Erechim, ao longo de seus 102 anos, sempre foi uma cidade acolhedora. Nesse momento, saberá superar e ressurgir, preservando o bem-estar de todos. Parabéns por esses 102 anos de conquistas.